Eu sinto que todo mundo já sabe que estamos errados. Falta uma chama, falta a gente falar pronto, vamos mudar. Então é uma instalação, uma exposição que se transforma ao longo do dia. Então ela começa de um jeito e vai se transformando um todo. Quem chega meio dia vem uma coisa, quem chega outra, três, quatro, cinco, cada hora é uma coisa. Ela vem encontrar um filme, ela vem encontrar performances, ela vem encontrar imagens de obras, ela vem encontrar textos. A ideia é utopia e distopia, é a gente entender que o mundo está num caos e o desejo de transformar esse mundo. O Lago do Pensandu, a gente escolheu porque o Lago do Pensandu é quase um microcosmo do que acontece na cidade como um todo. Então a gente pegou aquele lugar e a gente criou uma realidade virtual e criamos três filmes. Fizemos uma instalação artística, arquitetônica, urbanística, de como a gente acha que aquele pedaço da cidade podia existir. De maneira simples, fácil. Se quisermos, fazemos agora. E tem a Paulista, que é um lugar das grandes manifestações, um lugar culturalmente muito rico, onde os artistas vêm se apresentar. Então a exposição, sair de dentro daqui nos domingos e ir para a Paulista é uma coisa fundamental para a gente. Cartas ao mundo, falar com o número maior de pessoas. Venham participar, venham sair com a gente pela Paulista, a gente cantar a alegria de mudar esse mundo. A cara é a coragem e hoje vamos representar. Anifesta, festa, linda de você. Anifesta, festa, anifesta. Anifesta é você.